Agora, gente, já que a gente está falando de bolsonarismo, vou até inverter aqui a pauta, bolsonarismo, lulismo, falar sobre o Foro de São Paulo, que os deputados acionaram o Ministério Público Federal para pedir a investigação contra o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, que é uma convenção anual, que vai ser uma convenção anual de partidos e grupos da esquerda latino-americana, volta a acontecer amanhã em Brasília, depois de suspenso por três anos por conta da pandemia. O presidente Lula, um dos fundadores da entidade, estará presente, deputados de oposição recorrem ao Ministério Público para investigar e tentar impedir a realização desse evento, porque o que diz a oposição? Que esse evento é um evento de uma esquerda que defende, por exemplo, países como a Nicarágua, como a Venezuela, e que são países que têm uma ditadura, né? De esquerda, mas tem uma... mais não, né? Porque qualquer ditadura é péssima de qualquer lado, né? E aí? Uma coisa que a esquerda e a direita do Brasil ainda não entenderam. Que ditadura é ruim, não importa qual é a bandeira, mas... É uma... é uma... é um... Consistência é uma coisa que você não pode esperar mesmo, né? De... Daquela zambele, então? Dos políticos hoje em dia, né? Porque o que a direita está brigando ferrenhamente, né? Justamente para ter a liberdade de expressar suas ideias, de evitar que os espaços de discussão sejam cerceados. E o que está querendo fazer? Justamente isso. O argumento deles não é, ah, estão usando dinheiro público, ah, estão... Tem algum crime relacionado... Não! Eles estão querendo impedir o evento de acontecer por causa das ideias que vão ser expressadas lá. Por causa das crenças que os caras que vão participar do Foro de São Paulo têm. Bom, então se é para censurá-los por isso, também tem que censurar aquele grupo bolsonarista que realmente acreditava que tinha que dar um golpe de Estado, derrubar, impedir o presidente eleito de tomar posse e tudo mais. Não dá para ser bom para um lado e não ser bom para o outro, né? É uma inconsistência absoluta. Eu concordo. As ideias do Foro de São Paulo são abomináveis mesmo. É gente que, de fato, sob esse argumento patético de que cada país... É patético porque torna a democracia uma coisa relativa, né? Ah, cada país tem que decidir o que é democracia, o que funciona para si. O Lula vive dizendo isso. A China é que sabe o que é melhor para ela. A democracia surgiu como... A bacana da democracia foi justamente surgir como um ideal universal, certo? Não é uma coisa que é democracia... Tem a democracia da China, a democracia da Inglaterra. Não. Tem ideias de liberdade, de defesa de certas prerrogativas das pessoas, que deveriam valer em todo lugar. Direitos humanos. Vale para todo lugar. Não pode ser relativo. Mas a esquerda não diz. Ah, se a China quiser inventar uma democracia dela em que pode prender, arrebentar, matar... Tá tudo bem. Eles acham que é isso. Não pode ser assim. Tem que ter algum critério externo para você julgar se os países são civilizados e democráticos ou não. O Foro de São Paulo quer deixar isso de lado. É que a crítica em relação a esses países não existe, né? O que parece é isso. É, para a esquerda não existe. Então, tudo bem. É uma questão, a soberania do país, o país se entende lá. Mas você pode se posicionar e condenar aquele país que tem uma ditadura, né? Exatamente. Que é o que a gente gostaria de ver o presidente brasileiro, seja Lula, seja Bolsonaro. Mas o Lula, em especial, tem sido super condescendente com o Putin, né? Que é super condescendente com o Ortega na Nicarágua, que é super condescendente com... Que o Bolsonaro também, em relação ao Putin, né? Em relação ao Putin, foi também, né? E ao húngaro, e ao turco... E à Arábia Saudita. E à Arábia Saudita. Ou seja, cada um tem o seu estúpido de estimação. Os dois lados têm esse problema, que é muito difícil. Por exemplo, o Foro de São Paulo. Óbvio que devem existir críticas. Jamais o cerceamento. Principalmente o cerceamento sobre o que se irá dizer. E não sobre o que é dito. Mas aí também tem um problema. A molecada que vai no Foro de São Paulo, ela não discute só a louvação a Cuba ou a China. Tem uma molecada lá que tá falando de reforma agrária, de educação aos pobres. Que tão falando de coisas interessantes. Assim como também tem gente da direita falando sobre coisas interessantes. E liberais falando sobre mercado. Importantes. É aquela história. Todo debate é importante, desde que você não esteja cometendo crime. E não esteja falando de algo que você não sabe. A partir daí, tudo isso faz parte da construção democrática. Né? Dialética. Lados opostos se conversando. O grande problema é quando você percebe que, na verdade, a crítica não é o Foro de São Paulo. É a criação do factóide. É. Exatamente. É a Carla Zambelli, que era do Femen, agora se tornou de extrema-direita, é investigada, tem cautelares do Supremo Tribunal acertadas contra ela. O bolsonarismo, vamos imaginar que há esse bolsonarismo, que era a cabeça dela, porque ela conseguiu puxar arma pra um rapaz num bar um dia antes da eleição. Não, foi surreal aquilo, né? É esse tipo de gente, esse tipo de conduta é que está atrasando muito da conversa do Brasil, que é necessário o Brasil. Por quê? Não é assunto. O Foro de São Paulo existe há 40 anos. Assim como a direita católica brasileira também se reúne há 40 anos e não dá pra dizer que, por se reunirem, estão fazendo mal necessariamente. Óbvio que vão falar abobrinhas no meio do caminho. O engraçado é a Carla Zambelli falar uma coisa dessa, que pula de um lado pro outro e a Carla Zambelli é capaz de, até 2026, já ter virado lulista. Esse tipo de coisa mostra má fé no debate. Exato. Porque assim, se eu defendo a liberdade de expressão, deixo os caras falarem. Se eu tiver prova de que eles estão cometendo alguma espécie de crime, tá bom, vou lá e aciono o Ministério Público, a Polícia, whatever. Mas não é isto, não é disso que se trata. Então é de má fé. É só pra fazer o factoid. É só pra criar o bafafá. E fazer com que o povo brasileiro e a imprensa percam tempo... Falem de mim. Exatamente. Falando sobre o absurdo. O absurdo que ela cria. E a gente vai lá e fala, né? É aquela velha história. Acionar o Ministério Público Federal pra quê? Pra quê? É aquela história. A gente aciona o MPF pra pegar o secretário de cultura do Bolsonaro que imitou Goebbels. Ela era favorável? Não, porque ela silencia. É. Pois é. Ela mesmo, vocês se lembram do começo da pandemia? Nós estávamos na TV juntos nessa época. É. Que ela dizia que caixões estavam sendo enterrados vazios pra aumentar o número de mortes e criar o pânico da pandemia. Foi essa senhora. Uhum. E a Câmara dos Deputados, e é um problema que a gente pode até fazer uma amarração de argumento com o Supremo, porque o Supremo também fica recebendo tudo nas costas por causa da inércia do legislativo. Aquilo ali é pra ir pra uma comissão de ética e tchau mandato. Como é que você diz que caixões estão sendo enterrados vazios pra prejudicar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava certo, porque vacina transforma em jacaré e cloroquina funciona contra a Covid? Nossa, gente. Porque é o que essa senhora dizia. E o que essas pessoas diziam. Então, assim, não dá pra discutir o Brasil enquanto essas pessoas estiverem lá. A direita não existe. Aquela direita burquiana, cética, não existe. É, mas quem põe as pessoas lá somos nós, né? É, e esse é o problema. E é o projeto de subdesenvolvimento de educação. Você ouviu falar de educação no Brasil? O povo brasileiro lutando, indo às ruas. Não, eles vão andar de motocicleta, motocicleta, bandeiras vermelhas na Avenida Paulista. Agora, todo mundo se reúne e olha, eu pago, eu quero esse serviço público contratado, ninguém se reúne, né? Outro dia eu ouvi, né? Se o Brasil fosse uma pessoa e fosse pedir o que ele mais precisa, o que ele pediria? Eu atualmente, eu meia esquerda pro Vasco. Não, é educação. É educação, mas é aquela história, Marcelo. As pessoas não querem saber disso, elas não querem se movimentar. As redes sociais... Eu não sei, o cara não tem a opinião dele, cada um tem a sua opinião. Você tá que nem o Bolsonaro, querendo que... O quê? Querendo impossível. O Bolsonaro não vai escapar da condenação, como o Vasco não vai escapar do segundo... Eu sei, nem fala isso. Tadinho do meu filho. Eu fiz de tudo pra ele não ser vascaim. Do seu filho ou sua filha? Meu filho. O Ali de 9 e a Aurora de 2. Ah, tá. Achei que você só tinha a pequena. Achei que você só tinha a pequena.